Aqui Vamos ver se eu consigo Ta um lag Olha isso Minha barrinha ta tudo verde Ele não mostra o ping real Mostra Eu não sei porque não mostra os ping real Mostra essas barrinhas Ideia dele Nossa cara Ta tanto lag que Não consigo pilotar direito Não consigo Furar o pneu Já sabe onde fica a oficina Onde? Hehehe Pior que eu não sei Lá no No bar do Val Bar do Val Bastara de cozinha Se ficar faltando os tanques ainda Deve ter uma oficina por lá É nóis na bicicleta Hehehe Oh Tem cozininha Tem cozininha Imagina ai o pneu fura Você paga ela no ovo e sai correndo E bala com o mesmo lado e pro outro Nossa Que lag velho Ops Era soldado de inimigo ali Eu nem me liguei Tô gravando o game play aqui dessa Bagaça Mas é cara Pera que o jogo era pra Era pra ser mais legal Até Mas na pratica é meio esquisito E ainda da pra pegar o dinheiro de volta né? Ainda ta na garantia Aham Garantia de grandes jogos É se fosse pela Pela origem Daria pra pegar Porque aquela garantia da origem É só se Só se pagar com cartão de crédito Se pagar no boleto Não garante bosta não Mas ta uma beleza assim Esse jogo Ta com pouco lag Projetar pra fazer uma bicicletada aqui Uma pedaladinha É por tarde É por tarde pro soldado manter a forma Soldado que não pedala Não mata Fica brilhoso né? Eita porra O cara O cara nem esperou do ser da bicicleta Pra me matar Atropela o soldado inimigo Qual é a bicicleta Não é que ele tava Ele tava alocado lá no Na 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 Guarita Trincheiro É na Guarita Mas tu lancei assobiar aqui né? Como é que faz mesmo? Vai com essa Se tu assobiar normal aí No headset Ele me reconhece Vai com essa Vai com essa Marcelo e suas Tiradinhas É um jogo tão avançado Que tem recorceamento de voz né? Meu bonequinho não tem faca velho Não tá na Usando como bayonet Eu não sei Pode ver que tu já colocou Na ultima partida Não Tô alternando aqui Só tem Espingarda e granada Nem lembro qual que era o atalho de faca aqui Se é que tem né Só aparece as opções quando você já tá dentro do jogo Eita porra Eita porra input settings o que temos aqui eu nem sei se tem faca aqui tem que ter porque nesse tempo ai o pessoal usava faca para sei la abriu uma latininha e descascar uma granada ali para cozinhar o que tem para a janta tem sopa de chumbo molhozinho de napalda eu acho que ganhei um treco de treinamento fisico de tanto que eu já corri aqui ta vendo? eu falei que tem que treinar correu ou pedalou? correu corri e pedalei né? um pouco de casa é o gta de guerra porra mas não da tempo de matar os caras ta um lag tão bizonho ta louco o jogo é tranquilo da tempo de comer da até que eu dei uma bolacha aqui oh o pior é que todas as vezes que eu joguei sempre foi só esse mapa aqui nunca joguei outro mapa diferente tu ta indo na campanha? o que? eu não sei é online é muito lagrado ta louco é eu não sei é é é é é é é é